Então, aí tem cinco processos para ter 8.500, 9.5.1.2012, dígito 16 e 5.9.5.7.2012, dígito 80. Abertura de audiência pública, com vistas a obter subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da IDROPMAN, a partir de 29 de junho de 2013, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente à interrupção com unidade consumidora e frequência equivalente à interrupção com unidade consumidora para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. O contrato de concessão 086-2000, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da IDROPMAN, define a data de 29 de junho de 2013 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. As metodologias do procedimento do terceiro ciclo estão dispostas nos módulos 2 e 7 do PRORET. Por sua vez, os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores DECFEC estão dispostos também no módulo 8 do PRODIST. Por meio de nota técnica de 18 de março de 2012, a SRD apresentou a proposta para os limites indicadores de DECFEC e, por meio da nota técnica 66 de 20 de março de 2012, a SRE, na verdade, de 2013, a SRE detalhou a proposta para a revisão das tarifas da IDROPMAN. É o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria já se manifesta aqui nos itens 5 a 10. Todos eles tratam de abertura de audiência pública para revisão tarifária no terceiro ciclo. A competência da ANEL é atuada no artigo 3º, inciso 18, da lei 9427, combinada com o artigo 29, inciso 5º, da lei 8987. A metodologia foi definida, precedida de audiência pública e estabelecida lá no PRORET. A disposição contratual está na cláusula 7 do contrato de concessão dessas distribuidoras. A matéria é previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9427. Então, a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Inicialmente, considero importante fazer um breve histórico sobre a situação do suprimento e a configuração elétrica da região. Em 2008, constatou-se a necessidade de ampliação e reforço do sistema de transmissão da região noroeste do Rio Grande do Sul. O estudo, posteriormente realizado, indicou como melhor alternativa a construção de um novo ponto de suprimento para esta área, nas proximidades da cidade de Juí, por meio de seccionamento da LT 230KV, Passo Real, Santo Ângelo II, Implantação de nova SE Juí II, 230-69KV, com capacidade de 2x83 MVA. O mesmo estudo apontou ainda a interligação da SE Juí II com a SE Panambi I, por meio de um circuito 69KV. Definido o novo ponto de expansão do suprimento da região, em setembro de 2009, a Hidropan solicitou acesso a SE Juí II ao ONS, aprovado pelo parecer de acesso, aí mencionado, de 27 de maio de 2011. O referido parecer definiu as obras a serem implantadas pela Hidropan, vinculadas à construção da SE Juí II, no caso, a implantação da LT 69KV Juí II Panambi I, com 40,2 quilômetros de extensão, em circuitos simples, implantação do modo de entrada da linha da SE Panambi I. Em 11 de julho de 2010, a ANEL promoveu o leilão de transmissão nº 1-2010, onde constava, entre outras, a construção da SE Juí II, a empresa RS Energia, sagrou-se vencedora e firmou o contrato de concessão à entrada em operação dessa subestação. Está prevista para o final de março de 2013, portanto, está na época. O arranjo inicial para atendimento à Hidropan prevê a interligação da nova SE Juí II, a SE Panambi I, existente por meio de implantação de uma LT de 69KV, e a ampliação da capacidade de transformação da SE Panambi I para CE GT, mediante a instalação do segundo transformador de 25 MVA. Entretanto, a SE Panambi I, implantada em 1969, está localizada em área densamente urbanizada, não existindo possibilidade física para ampliação e implantação do segundo transformador. Fato este informado pela SE GT a ONS. Portanto, o atendimento ao mercado da Hidropan, mesmo com a ampliação do sistema de transmissão da região, não poderia ser feito exclusivamente pela SE Panambi I. Diante dessa restrição, o problema foi apresentado à Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, da NEO, em 16 de fevereiro de 2012, com a indicação de que a melhor alternativa para o atendimento à Hidropan seria a construção de uma nova subestação 69-13.8KV em Panambi, denominada SE Panambi II, sob sua responsabilidade, a qual se conectaria a LT 69KV proveniente da SE IJUI II. Nesse novo arranjo proposto, o sistema de distribuição da distribuidora permaneceria conectado à SE Panambi existente, cujo custeio é compartilhado com a COPREO, é uma cooperativa lá da região. E passaria a se conectar também à SE IJUI II, aliviando o carregamento do sistema atual. Consolidado o novo arranjo, a ONS revisou o parecer de acesso em 4 de fevereiro de 2012, e definiu o acesso da Hidropan às duas entradas de linha de 3,8KV na SE Panambi, e uma entrada de linha de 69KV da SE IJUI II. Por fim, a Hidropan tomou as medidas cabíveis para assinatura do contrato de uso do sistema de distribuição, no qual consta a contratação do montante de uso da SE IJUI II e na SE Panambi I. Foram assinados ainda os contratos de conexão à transmissão, CCT, com as empresas RS Energia e CEGT. Desta forma, como a melhor opção para atender o mercado em expansão da Hidropan é mediante o seu acesso à rede básica, com a consequente descontratação completa do CUSD com a RGE, conforme detalhado na nota técnica 66-2003 da SRE, o reposicionamento tarifário calculado foi de 5,5%. Ao reposicionamento foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a menos 4,36% e foram retirados os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, com efeito de menos 3,79%. Esses movimentos tarifários combinados resultam em um efeito médio percebido pelos consumidores de 4,92%. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir dos resultados da revisão tarifária extraordinária prevista no artigo 13 da Lei nº 12.783 e já colocada em prática no começo deste ano. A tabela a seguir, sintetiza o efeito médio consolidado para o grupo A e grupo B. Está aí a tabela que, para o alto a tensão, perceberá um efeito médio de 1,03% e o baixa tensão de 8,03% que leva ao efeito médio já mencionado. O efeito tarifário que será percebido por cada consumidor dependerá de seu nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e de seu perfil de consumo. A nova técnica de estrutura tarifária, a nota técnica, apresenta uma análise detalhada desses efeitos. A tabela a seguir apresenta os valores de cada um dos itens da receita verificada, da receita requerida na revisão tarifária, o impacto de cada componente do reposicionamento, bem como a participação percentual de cada item na receita requerida. Então, é aquela tabela já conhecida por nós, que mostra, então, lá na antepenúltima coluna, o impacto da revisão tarifária. Dá para notar que o conjunto dos itens da parcela A contribuiu para menos 1,39%, não teve efeito relevante no conjunto dos encargos, 0,08% apenas. A transmissão teve uma redução de menos 1,77%, basicamente em função da descontratação do CUSD, que eu já comentei. Tem outro custo da conexão à rede de transmissão, à rede básica, então o efeito líquido é positivo para o consumidor. A compra de energia teve também uma variação muito pequena e insignificante. E depois a parcela B teve um efeito de algo em torno de 6,89%, que leva àquele efeito do reposicionamento econômico de 5,5%. E considerado os componentes financeiros e retirado do ano anterior, leva ao efeito médio de 4,92% já comentado. Com relação à parcela B, que é o objeto central dos revisões tarifárias periódicas, a RTE, que é a revisão tarifária extraordinária, prevista na Lei nº 12.783, tratou da redução dos itens da parcela A, mantendo inalterada a parcela B. As alterações da parcela B, portanto, decorrem da aplicação da metodologia de revisão tarifária definida pela ANEL e detalhada nos procedimentos de regulação tarifária, como já mencionado. A parcela B trata dos custos com atividade de distribuição e compreende os custos de administração, operação e manutenção e o custo anual dos ativos. Para compreender o efeito da revisão tarifária sobre a parcela B, é necessário avaliar o comportamento da receita verificada e da receita requerida ao longo do ciclo. Desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 42,8%, sendo resultado alcançado pelo efeito do reajuste da tarifa de parcela B, que leva em consideração a variação do GPM, reduzido o fator X e da variação do mercado da distribuidora, aí consideradas as variações na estrutura desse mercado. Com relação à remuneração, a receita requerida depende das regras definidas para o terceiro ciclo de revisão tarifária. Para a remuneração dos ativos, deve-se avaliar a variação da base de remuneração líquida e a variação da taxa de remuneração regulatória. Para o terceiro ciclo, a ANEL reduziu o OC de 9,95% para 7,5%. Com a base de remuneração líquida cresceu e sua evolução se deu acima do crescimento observado na receita verificada, o efeito combinado da redução do OC. Com este crescimento da base de remuneração líquida, leva a um aumento do valor a ser pago pelo consumidor a título de remuneração. Quota de reintegração, para essa quota deve-se avaliar a variação da base de remuneração, aí a bruta e não a líquida, e a variação da taxa de depreciação. A elevação da base bruta superou o efeito da redução da taxa de depreciação, o que explica a elevação da tarifa a ser percebido pelo consumidor neste item. Com relação aos custos operacionais, a receita requerida dos custos operacionais, conforme disposto no submodo 2.2 do PRO-RETE, depende essencialmente da evolução do IPCA e do IGPM, da produtividade média definida e do crescimento dos produtos, redes, unidades, consumidores e mercado. As principais razões para que os custos operacionais estejam contribuindo para o aumento da tarifa da Hidropan é a atualização de preços e o fator X definido no segundo ciclo ter sido maior que o índice de produtividade utilizado para a atualização dos custos operacionais. Com relação aos encargos setoriais, como eu já comentei, tem aquela modificação que já conhecemos com a Lei nº 12.783, mas no caso especial da Hidropan, não merece maiores destaque, porque tem uma variação muito insignificante. Com relação à transmissão, no 833, o impacto mais relevante em relação à parcela A, observado nesta revisão tarifária, se dá pela redução dos custos com transmissão. Esta é decorrente da consideração do segundo cenário exposto neste voto de descontratação do CUSD com a RGE por conta do acesso da Hidropan à rede básica, que consequentemente vai pagar custe. Compra de energia, aí tem uma figura que mostra como variou a questão dos preços e a quantidade. Não tem também variação significativa, não precisa de detalhar. Depois no item 36 tem aqueles gráficos que também já conhecemos, que é a composição da receita, do preço, da tarifa pelos diversos componentes. Esse aí o que destaca é o custo de energia, uma pequena participação do custo de transmissão, custo da distribuição significativo, e aqui os encargos, já refletindo essa última mudança que houve de uma redução importante dos encargos. E no outro apenas agrega a questão tributária. A minha esperança é um dia poder relatar um que esse pedaço dos tributos tenha também uma redução parecida com os encargos. Componentes financeiros, aí estão os componentes que contribuem para aquele impacto lá que nós verificamos depois do econômico, tem os principais itens aí destacados. Então, merece destaco o componente financeiro relativo à aplicação da Resolução Normativa 243-2006, o valor atualizado do passivo financeiro, já descontado as parcelas pagas pela concessionária, e já pagou-se uma boa parte, é de R$ 5.744.000,00, que é um valor bastante significativo para o porte da empresa. E na presente revisão tarifária está sendo considerado o valor correspondente a 10% desse passivo, que foi mais ou menos um nível de consideração que nós combinamos, porque isso para a empresa supridora é pouco significativo para o conjunto dos consumidores, ela tem um impacto muito pequeno na tarifa da supridora, mas da suprida, da pequena empresa suprida, isso pode ter um impacto muito significativo. Então, resolvemos diluir isso num tempo maior. Bem, o fator X tem toda a metodologia que já é de conhecimento. No caso desse processo, o componente, na verdade, o componente PD é de 1,42%, que no caso está sendo definido para hidropon, o componente T do fator X é 1,27%, o que leva, então, o fator X, lá no item 43, para 2,69%. É claro que o componente Q, como sabemos, será definido por ocasião do processo de reajuste tarifário. Então, resumo é que o fator X que está sendo proposto é de 2,69%, sem considerar o Q. O limite de DEC-FEC, na verdade, trata-se de uma pequena concessionária, só tem um conjunto, o Panambi, tem aí a trajetória do DEC, que é aquela trajetória decrescente que temos fixado partindo de 17 em 2014 para o DEC para 13 horas em 2017. E o FEC sai também de 15 em 2014 para 11 em 2017. Aí tem o gráfico no item 45 que mostra como foram os limites fixados e o que está sendo proposto para essa revisão tarifária e o comportamento que vem sendo apurado. Dá para notar que em 2012 a concessionária piorou, tanto no DEC como no FEC, o seu desempenho. Aí, tocando lá a curva do limite e, portanto, para o próximo período é um desafio. Mas com aquela migração que ela está fazendo da distribuidora para a rede básica, o que se espera, e é o que ela também alega, é uma das razões, certamente pode refletir em uma melhoria aqui do apurado. Passo ao dispositivo, então. Com base no exposto do que consta dos processos, voto pela abertura da audiência pública no período de 28 de março a 3 de maio de 2013, concessão presencial a ser realizada no dia 25 de abril de 2013 na cidade de Panambi, Rio Grande do Sul, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Hidropan, a vigorar a partir de 29 de junho de 2013, e a definição dos componentes correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, pela abertura da audiência pública, para discutir o processo tarifário e os limites DEC e FEC da concessionária Hidropan, conforme proposta pelo relator. Próximo item. Próximo item. Obrigado.